Não pode parar Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê, olê A cada dia te quero mais Sou Mas carinho E o sentimento Não pode parar Olê, olê, olê Mas carinho Mas carinho Vamos Vamos Que isso, que isso, que isso Primeiro, que saudade que eu tava disso aqui Que saudade que eu tava de São Januário Que saudade que eu tava desse clima Que saudade de uma vitória Aqui em São Januário E de uma vitória sofrida, né Vamos lá, vamos começar esse pós-jogo E eu já peço pra você, né Que tá aqui Pela primeira vez Se você tá aqui pela primeira vez Você vai se inscrever agora Porque já somos mais de 205 mil vascaínos E se você já é um Um assinante Que tá aqui, direto O seu like é importante Pra mais vascaínos Assistirem aqui o canal O clima é esse Enfim, galera Vamos lá, né Vamos comentar essa vitória Aqui em São Januário Esperei um pouco aqui Pra acabar o barulho, né O Vasco, quando acaba o jogo Liga o hino Aí, patrocinador Fazendo anúncio É uma demora do cacete Mas vamos lá Vamos lá Ó Enquanto eu tô gravando Ali embaixo Tem uma galera com o Zé Colmeia Gritando o seguinte Eu, eu, eu A cereja resolveu E foi o que aconteceu hoje, né O Paê resolveu E quem acompanha o canal Machão da Gama Quem acompanha durante toda a semana É... Sabe que eu falei Olha, cara O Paê Ganha mais de um milhão por mês Chegou pra resolver o problema O Paê tem que resolver Hoje é o dia dele resolver E resolveu É isso que a gente espera do Paê E... Acho que em alguns momentos Ele devia ter tido a mesma postura Que ele teve No lance do gol Que ele pega e chuta No lance do gol Em vários momentos Ele teve a oportunidade de chutar Mas prefiro procurar Um companheiro melhor posicionado Dar um passe Dar uma assistência O Paê Tá livre, meu irmão Chuta pro gol O Paê sempre foi Diferente Nisso na Europa Que era um cara que chutava de fora Fazia gols de fora da área Tinha um bom chute E no Vasco Ele tava Meio receoso, né Sempre tentava Achar um companheiro melhor posicionado Que bom que ele tentou esse chute E achou esse gol, né O gol da vitória pra gente 1x0 o Vasco E vitória muito importante É a rodada Até o momento que eu tava acompanhando A rodada tava bem ruim pra gente, né É... Os adversários diretos vencendo Eu acho que nesse momento O Vasco tá fora da zona Mas depende do jogo de amanhã Do Santos, né Se eu tiver errado Pode me corrigir aí Nos comentários Porque aqui A gente não tem como acompanhar Aqui no Real Mas Eu acho que é por aí Mas enfim Como eu sempre digo, né Nos vídeos Rodada boa É rodada que o Vasco ganha Então essa rodada foi boa Mesmo se acontecer Da gente Terminar na zona do rebaixamento Essa rodada Voltar pro Z4 O importante é a vitória Porque Os times ali de cima Vão perder Tem Cruzeiro pra jogar Tem Cuiabá pra jogar Então o pessoal acaba É... Vindo pra confusão, né Eu acho que isso é o mais importante É não se distanciar do golo Se o pessoal Bahia ganhou Goiás ganhou O importante é que o Vasco ganhou também E vamos lá É... Acho que hoje foi uma partida boa do Vasco Acho que o Vasco no primeiro tempo Parou muito no... No goleiro do Fortaleza, né Que fez uma boa atuação O Fortaleza pouco criou no primeiro tempo O Vasco dominou as ações Enfim Foi um jogo de paciência, né Contra um time muito bom, cara O time do Fortaleza é bom Tá aí na final da Sul-Americana Era o líder do retorno do Campeonato Brasileiro E o Vasco consegue uma vitória maiúscula Acho que não tem... É... Não foi uma atuação do Vasco Nossa, atuação de gala Não, mas foi o suficiente pra vencer Um adversário muito difícil E um adversário que tá ali brigando na parte de cima Enfim No final da Sul-Americana E no segundo turno Era o líder do retorno Então, assim Uma vitória pra dar moral E como eu vim dizendo durante a semana, né O Vasco Contra o São Paulo O Vasco tropeçou O Vasco não podia ter deixado de vencer o São Paulo aqui E o Vasco acabou levando só um pontinho Hoje era um jogo que o Vasco não Não podia de jeito nenhum, de jeito nenhum Sair com menos de três pontos E conseguiu Fez o dever de casa Venceu Ah, não foi a melhor atuação do mundo? Não foi Mas acho que já jogou melhor do que foi contra o São Paulo E assim O Paê acordou, né O Paê Foi útil O Paê foi hoje o que a gente esperava dele O Paê fez o gol da vitória É pra isso que a gente trouxe ele É pra isso que a gente esperava um jogador como o Paê Pra decidir Pra ganhar jogos Pra ganhar pontos Hoje ele teve algumas oportunidades de assistência também Que acabou que o goleiro do Fortaleza defendeu Mas enfim Vitória é importante O segurança tá pedindo pra ir embora já Já tô indo É Enfim, faz parte, né Ali Ali Mas enfim Não vou me alongar muito não É É comemorar essa vitória Vitória importante demais Alívio Estaremos aí No final de semana Num jogo muito difícil, né Um clássico contra o Flamengo Mas vamos tentar buscar também esses três pontos contra o Flamengo Vai ser duro Acho que hoje Era importante demais até Pra dar moral pro jogo contra o Flamengo Mas vamos tentar buscar essa vitória Eu acho que o Vasco hoje tem condições de vencer o Flamengo no final de semana Vai ser muito difícil, pô O elenco do Flamengo melhor que o nosso O Flamengo agora tem o Tite Mas Acho que o Vasco tem um time bem honesto pra jogar contra o Flamengo E a gente vai ter a volta do Paulinho A volta do Medel O Paê com mais confiança Depois do gol de hoje Enfim, vamos tentar buscar O mais importante foi a vitória de agora E é isso Comemorar esses três pontinhos aí Que era importante demais Se não ganhasse hoje, meu irmão A gente tava ferrado Mas ganhou Tamo junto, paizão Tamo junto Valeu Vou embora também pra liberar a galera aqui que quer ir embora Tamo junto Bom Vasco neles Tamo junto Valeu, valeu, valeu Tamo junto Fala, galera Então Cês viram ali que A segurança do estádio tava pedindo pra Pra liberar, né Enfim Normal também acontece E Não tô aqui pra reclamar, né Da galera que tá trabalhando Pra garantir a segurança da gente Enfim Faz parte Faz parte Até o segurança que tava ali falando comigo Era Vascão também Enfim Vim só finalizar o vídeo aqui Tô aqui no estúdio da Colina, ó Que é o estúdio de tatuagem aqui Em frente ao São Januário Dos meus amigos Enfim Que alívio, hein Que alívio E que vitória boa Só compartilhar esse momento com vocês Vocês sabem que Aqui no canal eu sou o mais transparente possível Eu não faço questão de De tá em área de imprensa Não faço questão de Enfim De tá em coletiva Nada Minha questão é tá sempre no meio da galera Assistindo o jogo E hoje foi um jogo daqueles que Cara, pra gente que é torcedor Foi Aquela vitória pra Pra dar moral Pra dar ânimo Não jogou bem, não Não jogou bem Não jogou bem, mas ganhou E é isso que vale Não jogou bem, mas ganhou Vambora Vamos pra cima do Flamengo agora No final de semana Que é o que vale Aliás Hoje valeu pra cacete também Nesses três pontos Mas Vamos pra cima aí do Flamengo No final de semana Pra buscar mais esses três pontos E aí, cara Se a gente consegue esses três pontos Contra o Flamengo A semana vai ter sido maravilhosa Três pontos hoje Três pontos contra o Flamengo Aí, porra É pra ficar suave mesmo Enfim, rapaziada Rapaziada e mulherada também Tamo junto Desculpa aí A euforia Foi tanto tempo também sem Sem jogo, né Até perdi um pouquinho do jeito do Do pós-jogo Mas Vamos lá E ó Quem quiser conhecer também aqui O Estúdio da Colina Ih, minha cabeça tá grande demais Tá pra meter esse bonézinho Vamos lá Vou tentar aqui Abrir Vamos lá Ó Quem quiser conhecer Estúdio da Colina Faz tatuagem aqui só Só pra quem vai caindo, tá Se quiser tatuar outra parada Verdade Pode até tatuar Desde que não seja Coisas de clubes rivais Tamo junto Valeu Saudações E é isso Deixa o seu like aí Tá feliz com o Vasco? Deixa o like E eu avisei durante a semana Que teria gol do pai Tamo junto Valeu Fui